Hoje a gente começa uma nova aventura. Eu sempre tive vontade de conhecer a América do Sul, porque a gente sabe que é uma região de belezas únicas. A ideia é a gente sair viajando por aí, atrás de boas histórias para contar e para viver. O melhor de tudo é fazer isso com a pessoa que a gente ama, né? O Max sempre inventa algo novo para fazer. A gente é meio assim, sabe? Topa qualquer parada e não vê os desafios como algo que nos impeça de realizar os nossos objetivos. Nós escolhemos fazer essa viagem em um motorhome, porque é uma viagem longa. E é importante a gente ter uma boa cama para dormir, um banho quente. Uma boa comida também é essencial para aguentar o trânsito. Vão ser mais ou menos uns 18 mil quilômetros pelo percurso que a gente traçou. Eu acho que essa é a maior prova de fogo que um casal pode ter, né? Ficar juntinho, colado, todo esse tempo. Mas é isso aí, eu acho que a parceria vai ser fundamental. Se a gente está preparado, só está indo na estrada para descobrir.